Não é segredo pra ninguém que um dos meus maiores ídolos no futebol é o Bernardo Silva, meio campo português do Master City, inclusive é o meu fundo de tela. Eu tirei o Abner quando o Abner foi pro Betis e botei o Bernardo Silva. Não sei se eu tenho como mostrar aqui pra vocês o meu fundo de tela, mas é o Bernardo o meu fundo de tela. E cara, tem uma entrevista muito legal do Bernardo Silva no YouTube do Abola, o jornal português, inclusive indico pra todos vocês, que ele fala, ele tem duas citações muito interessantes. Uma que ele fala sobre estatísticas, ele é perguntado em relação a estatísticas, porque ele não é o meio de tantos gols, tantas assistências, mas é um dos jogadores favoritos de Pepe Guardiola. E ele fala que pra ele, obviamente é importante o número de gols que ele faz, o número de assistências que ele dá, mas pra ele o mais importante mesmo é o número de futórias. A estatística mais importante pro jogador é em relação a quanto o time vence quando esse jogador tá em campo, se vence 20, 30, 40% a mais. E eu achei essa declaração do Bernardo extremamente interessante. E outra declaração que ele fala, é que ele fala em relação a parte de como ele via o jogo. Que ele gostava dos dribles, que ele gostava das arrancadas, que ele gostava dos jogadores mais habilidosos. E conforme ele foi virando jogador de futebol, ele foi entendendo que não é isso que faz de um jogador de futebol um bom jogador. Quer passar certo, quer finalizar bem, quer marcar bem, quer pressionar certo. Que pra um jogador ser útil, pra um jogador ser um bom jogador, ele precisa ser uma peça muito mais burocrática do que uma peça plástica, do que uma peça vistosa. E por que eu trago essas duas declarações de um cara que eu admiro tanto? Porque é muito importante a gente falar sobre essas declarações no verdadeiro e falso que eu trago de hoje. Que é basicamente o seguinte. É impossível deixar Christian de fora do time titular do Atlético em 2024. Isso é verdadeiro ou é falso? Vocês podem responder aqui nos comentários e eu vou dar a minha opinião. Me baseando nessas duas declarações. E a primeira em relação a esse jogo mais burocrático, em alguns momentos um jogo mais discreto. Que não é o jogo do gol, não é o jogo da assistência, mas é o jogo que faz a assistência acontecer, é o jogo que faz o gol acontecer. Eu já falei pra vocês. Pra mim, futebol é sair com a bola do gol e tentar chegar de maneira mais equilibrada e de maneira mais fluida até o gol adversário. Pra mim, futebol é basicamente isso. Então, assim, você precisa ter o defensor que faz uma boa saída de bola, o meio campo que faz o giro e começa a olhar o jogo de frente, o meio campo que vai pegar a bola e fazer essa bola e chegar com qualidade no último terço. E, obviamente, quem vai resolver no último terço. Mas pra ter a resolução no último terço, você precisa ter esse jogador um pouquinho mais burocrático. Que não vai ter estatísticas tão de destaque. Que não vai ter estatísticas que aparecem tanto. Mas que ele vai fazer o mecanismo funcionar. E eu enxergo o Christian muito nesse sentido. Um cara que faz o mecanismo funcionar o tempo inteiro. Por exemplo, me vem na cabeça a bola do jogo da Libertadores. Tem vários lances, cara, na Libertadores de 2023, que eu acho que simbolizam bem a importância do Christian. Por exemplo, o gol do Alex Santana contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. É um contra-ataque que vai acontecendo e o Christian faz a leitura certinha pra fazer a corrida atrás do zagueiro finalizar e no rebote o Alex faz o gol. Então, assim, a leitura de jogo do Christian fez ele ter um chute defendido. Não contou como gol nem como assistência. Mas foi a partir daquele lance que ele fez o gol acontecer. Entendeu? Aí você tem, por exemplo, contra o Alianza Lima. O Christian é pressionado pela marcação do Alianza Lima. Dribla um, dribla dois, dribla três. Aí quando chega na frente, mexe a bola pro Vitor Roque. É uma assistência que vai, provavelmente ali, na hora do replay, pegar só a finalização do Roque. Mas o Christian pega a bola lá atrás e o gol só acontece por causa dele. Pô, contra o Libertar. Aí sim, uma estatística, um lance que ele brilha mais. Mas um lance que ele basicamente queria. Porque ele recebe a bola na esquerda, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo e finaliza. Então, é um jogo que não tem drible. É um jogo que não tem a todo momento gol. É um jogo que não tem a todo momento algo mais plástico. Mas é um jogo muito eficiente. É um jogo muito útil, equipe. E, óbvio, a gente não tá falando da pressão. A gente não tá falando da capacidade de transicionar ofensivamente, defensivamente que ele tem. O Canobio é muito reconhecido por isso. Mas o Christian é um jogador que, cara, ele tem... É o segundo jogador em questão desses números internos no Atlético. De sprint, de transição, de pressão. Números que aquele GPSzinho que fica naquele sutiã que os jogadores usam contabilizam. E, assim, a gente, às vezes, acaba não tendo acesso, mas é muito importante. E, óbvio, é o cara do passe curto, é o cara do passe longo, é o cara da finalização, é o cara que entra na área. É o cara que tá preparado pra tudo que o jogo pede. Por isso que eu admiro tanto o Christian. Porque eu não é um cara de um contexto único. Não é um cara de um momento único da partida. Não é um cara que, pô, ah, beleza, quando a bola chegar na entrelinha, ele vai desequilibrar. Como, por exemplo, era o Terence. É um cara que vai estar participando sempre, fazendo tudo funcionar. Ajudando na saída de bola. Ajudando quando a bola vai pro lado. É um cara que tem capacidade de jogar por dentro e por fora. Ajudando no pré-último terço. Pra fazer essa bola chegar com qualidade na entrelinha. E sim, pra um Terence brilhar, pra um Vitor Boiano brilhar, pra um Pablo brilhar, pra um Roque brilhar. Então, eu acho que o funcionamento coletivo parte muito do Christian. E a gente falou sobre a questão de ser um jogador que atrai vitória. Um jogador que, de alguma maneira, atrai bons resultados. E o Christian, ele é um cara que, enquanto ele esteve em campo, o Atlético, ele teve cerca de 60% de aproveitamento na temporada. Um pouquinho mais de 60% de aproveitamento. Se a gente for pegar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, vou abrir aqui a tabela rapidamente. Eu quero conferir quem teve cerca de 60% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Sabe quem teve 60% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro? Um pouquinho mais? O Palmeiras. Então, assim, quando o Christian tá em campo, o Atlético naturalmente ganha mais. O Atlético, ele tá mais próximo da vitória. O Atlético, no Campeonato, teve 49% de aproveitamento. A gente tá falando de uma diferença de 12%. É muita coisa. É muita coisa. Então, acho que quando o Christian tá em campo, o time, ele funciona tão melhor. Porque você tem um cara tão preparado pra fazer tão bem as coisas, que o time naturalmente se aproxima mais da vitória. Eu entendo que tem jogador que é mais distoso, jogador que é mais técnico, jogador que é mais desequilibrante. Mas, eu quero 11 Christians em campo pra fazer o time tá funcionando o tempo inteiro. Eu quero 11 Christians em campo pra fazer o time tá sendo uma equipe coesa e fluida o tempo inteiro. Então, mesmo sabendo que em algum momento pode existir uma concorrência, essa pele e Christian, na minha cabeça, pro Atlético ser um time mais eficiente, pro Atlético ser um time mais perto da vitória, pro Atlético ser um time mais preparado pra temporada, passa pelo Christian. Preparado pra fazer gols, preparado pra criar jogadas, preparado pra pressionar, preparado pra cuidar de transições, preparado pra ter uma saída de bola melhor, preparado pra passar a bola melhor. E acho um jogador assim, junto ao Fernandinho, junto ao Zapeli, conecta a melhor equipe, potencializa o coletivo. Tem um individual muito forte, mas potencializa o coletivo, e naturalmente potencializa outras individualidades. Como eu falei, faz a bola chegar melhor no último terço. Então, assim, é um jogador que eu sou fã, aposto muito na temporada do LDS, dá pra ver a carinha do Zapeli aqui, né? E na temporada do Christian, acho que os dois juntos tem tudo pra explodir, pra fazer uma grande temporada com o Atlético, e pra essa reconstrução do Atlético partir pros dois juntos. Porque o Zapeli, sim, eu vejo esse cara mais vistoso, esse cara do passe mais plástico, desse cara do passe mais técnico. Mas ele precisa ter ali o seu fiel escudeiro, como em algum momento o Zapeli foi esse cara do Vitor Bueno. O Zapeli já correu muito pro Vitor Bueno brilhar. Eu vejo o Christian correndo muito não pro Zapeli brilhar, mas pro Zapeli, pro atacante que chegar, pro Canóbia, pro Bernardo Romeu, pro Fernandinho. Porque ele tem esse impacto desse jogo coletivo, como, por exemplo, tem o Bernardo Silva que eu falei. Então, é o jogador com essa cabeça de versatilidade e o jogador com essa cabeça de... tá pro jogo. É jogador de futebol. Não é finalizador, não é passador, é jogador de futebol. Isso eu afirmo. E jogadores de futebol gostam de jogar futebol. Tão sempre quebrando o pescoço. Tão prestando atenção sempre nos detalhes. O Christian é um jogador de detalhes. Detalhes do jogo como um todo e detalhes do jogo dele. Por isso que eu acho que o jogo dele funciona tão bem. Porque ele tá sempre tendo muito cuidado. E acho que tem já sempre sair ganhando. Valeu? Tamo junto a nós, pessoal. Tchau. Tchau.